Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área, bem-vindos ao canal Monter Play Games. Galera, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês nobles que são mais fáceis pra vocês estarem solando. Solar, galera, é fazer sozinho, tá? Antes que alguém fale, nossa, eu solei eu e mais meu amigo. Não, solar é sozinho, galera. Nobles pra vocês estarem solando, sozinho, muito fácil e com pouco selo, galera. E isso vai te dar mais recursos, mais nobles sou e eu vou estar explicando passo a passo pra vocês estarem conseguindo estar matando esses nobles de uma forma fácil. O primeiro nobre que eu vou estar mostrando pra vocês é um nobre aquático. Então vai ter algumas regrinhas pra você estar vindo fazer ele e eu vou estar explicando no decorrer do vídeo. Bom, antes disso, desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele likezão. Lembrando que o canal tá com a opção de membro, então seja membro do canal. Bom, galerinha, vamos lá. Primeiro de tudo, você vai ter que ter um pet forte pra estar entrando debaixo d'água. Pode ser uma serpente, pode ser um parrote. Tem que ter um pet que você vai aguentar bater no boys, bater no noble e ele vai sobreviver. Por quê? Por que que você precisa respirar debaixo d'água, teoricamente, né? Segurar a sua respiração e tal. Tem comida que você consegue fazer que aumenta isso. Que é só você colocar dois peixezinhos lá na sua panela que você consegue fazer essa receita. Eu não fiz ela, infelizmente, senão eu estaria mostrando pra vocês. Duas armas que é muito importante, na verdade, três armas que é muito importante pra vocês estarem matando o boys aquático. É um canhão, um canhão forte, vai te ajudar muito. Uma pipa pra você estar recuperando o seu HP. E também uma arma de choque. Arma de choque é muito importante, galera. Dá muito, muito dano debaixo d'água que eu vou estar mostrando pra vocês. Depois é só você achar esses carinhas, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um nobre Tiger Express, é um tubarão-tigre. E eu vou estar matando ele com vocês. Então, vamos começar a brincadeira. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, você vai ter que colocar o selo aqui, né? Deixa eu não ter nenhum selo, deixa eu fazer aqui. Selo aqui. Pronto. Deixa eu dar aquela respirada, né? Então, pôs aqui, ativou. Falhou. Chegou mais perto. Aí, foi. Agora é só descer a porrada. Ó o tanto que vai rápido, galera. Vocês vão ver o tanto que vai ser rápido. E isso eu tô usando só a minha arma de choque e o cavalo. Cavalo não, né? Serpente, né? E isso daqui no tubarão. As esquivas dele não é difícil. Ele solta aquela bola. Essas três bolinhas aí, você fica no meio dela. Ele vai soltar um círculo também. Que você vai ter que sair de perto. Você tem que ficar se movimentando. Porque tem uma habilidadezinha que ele solta. Que é um pouquinho chatinha. Que na hora que ela cair de novo, eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó. É bem agora, ó. Ela vai cair. É como se fosse um... Um gelinho que cai na cabeça. Não caiu ainda não. Nossa, na hora que ele deita é lindo, ó. Olha o HP dele descer. Isso é um nobre, viu, galera? Por incrível que pareça, isso é um nobre. Tá indo muito GG. É simples assim que você vai ficar matando... Ó, essa habilidade que você tem que andar um pouquinho pro lado. Atira só na hora que você estiver vendo a cabeça dele ali, ó. Se você não tiver arma de choque, você pode estar usando uma crossbow ou algo assim. Toma cuidado com essa habilidade dele aqui, ó. Só que dá muito dano. Então dá uma desviadinha. Fique esperto nas habilidades dele. Não é difícil tá fazendo ele. Vocês estão vendo aqui. Qualquer coisa vocês atiram aqui, ó. É, esse aqui não adianta não. Mas tem uns que se você atirar, acaba a habilidade dele. E esse aqui sempre você vai pro meio. Aí, ó. Tá vendo que caiu, ó. Esse aqui você tem que tomar cuidado. Dá muito ano. Aqui você sempre vai ficar no meio. Aqui você vai fugir do ladinho. Esse aqui você vai ficar movimentando, não fica parado. Olha, ele já conseguiu me acertar um pouquinho de dano, mas... Fica tranquilo por enquanto. Aqui, se você quisesse... Ah, ele não tá me acertando dano. É porque... Eu tô morrendo afogado. Pronto. Deixa eu me curar um pouco aqui. Tá. Toma cuidado pra eu não morrer afogado, viu, galera. É igual eu quase acabei de fazer. Vai, recupera um pouquinho seu HP. Não precisa recuperar tanta coisa assim também, né? Ele não é tão difícil assim, não. Mas fica veaco pra você não morrer afogado. Igual eu quase fiz. Olha, ele me acertou. Ele me acertou de novo. Deixa eu usar um XP aqui que fica o maior fácil. Um HPzinho, né? Não é XP, não. Nossa, eu fui pro ataque dele, velho. Que burro. Tá aí, né? Desce pra cima, só pra baixo. E vai matando. Ai, ai. Tá vendo? É muito tranquilo matar ele. O seu problema maior, galera, vai ser a questão do seu fôlego. Ó. Morreu. Pronto. Esse foi o item que dropou. Morrer, você já pega o seu bicho e já sobe em cima dele, pra você não morrer afogado. Aí. Primeiro vamos ter pegado o corinho dele, depois a gente vê a recompensa. Caraca, ó. Vamos ver. Um Soul. Ó, vem duas Nobles Soul. Vem um plano Dow. E vem uma armadura, um Soul, galera. Isso aqui foi o que eu peguei nele. Bom, galerinha. Esse daqui é um dos boys pra você tá matando. Vamos recapitular. Você vai ter que vir com uma arminha de choque ou uma arma crossbow. Qual crossbow que você pode vir? Pode vir com qualquer uma crossbow, galera. Essa aqui, ó. X-bow aqui, ó. É muito boa também pra você tá matando ele. Lógico que uma arma de choque vai ser melhor. Um pet também bem evoluído vai te ajudar bastante. Ou um canhãozinho. O canhãozinho aqui também vai ser muito bom. Traz uma pipa também. Qualquer coisa traz também, galera. Umas poçãozinhas de HP melhor do que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei minha serpente pra ficar recuperando HP também, de vez em quando. Mas esse aqui nem precisa. Ela nem gastou, na verdade. Então, é isso, galera. É assim que você vai tá assolando. Um dos bosses mais fáceis, um dos nobres mais fáceis, aquático. Galera, tem outras, tá? Tem um que é muito mais fácil desse. Eu vou tá tentando achar ele e estar trazendo pra vocês. Bom, galera. Infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. É muito importante a participação de vocês aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, desce aí embaixo. Se inscreva no canal, ativa o sininho e já vai deixando aquele likezão. Vale lembrar que é muito importante também vocês serem membros aqui do canal. Então, se você ainda não é membro, seja membro do canal. É mais barato do que comprar uma coxinha. Galera, coloca aí embaixo nos comentários qual é o boss nobre que você acha mais fácil solar. Que eu vou tá assolando ele e mostrando aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até a próxima. Bye. E aí E aí E aí E aí E aí E aí